beleza pessoal aqui hoje o vídeo vai ser interessante nós vamos hoje ensinar vocês a fazer chave, cortar chave aí vocês me perguntam assim pô mas o que tem a ver vida de comerciante com chave é porque aqui na loja a gente faz um pouquinho de tudo né já postei em outros vídeos falando sobre isso você tem que ter tudo de um pouco dentro de uma loja para você sobreviver com uma loja de pequeno porte igual a nossa o cara chegar tem que ter de tudo um pouquinho é igual não é americanas da vida uma casa bahia da vida mas é uma lojinha que tem que ter de tudo para chegar e ter o produto beleza então segue a gente aí que o vídeo vai ser bacana galera pegar uma chave simples tá é uma chave pago cadeado normal beleza a chave fácil de fazer bom o segredo de você cortar uma chave é você colocar lá de um lado e no mesmo no mesmo na mesma é linha você que vai descer a lâmina que vai encostar a lâmina você colocar outra chave então tá aqui a chave vou colocá-la aqui na posição que ela entra na posição você pode notar que ela tem que estar ó ela tem que estar rente a essa linha aqui ó essa linha lateral aqui da máquina beleza muito das vezes você coloca esse esse guia e por esse guia aqui você acerta a chave você colocou essa aqui vem aqui aperta então você viu que ela tá esse dente aqui ó ela está rente essa linha aqui então você por esse guia você faz isso depois que você pega um pouco de prática você já coloca a chave aqui nesse 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 ponto já por olho entendeu mas aí tem muita gente que usa seguir aqui ainda aí você vem aqui pega a chave normal você vai copiar é uma chave é a cópia entendeu você vem aqui coloca do lado de cá é o que eu falei com você ó tem gente que usa o guia para colocar aqui então você vem como você tá começando agora coloca o guia que seguir aqui vem aqui aperta beleza só isso você viu você não tô que essa chave tá pareando aqui essa essa lateral da peça aqui é também ela a lateral da peça você confirma aqui ó que é ali está a lâmina está encostando ali e aqui também está encostando direitinho aqui encosta lâmina com lâmina confirmou só assim depois que você confirmou colocou a chave você vem liga a máquina eu prefiro deixar a máquina com fio fora da da parede para ninguém ouvindo ouvir uma criança não vinha alguém aqui ligar a máquina e se machucar com a máquina porque eu já tive 12 pontos aqui na mão por causa de uma distração que eu tive aqui na máquina aqui mesmo já depois sabendo de trabalhar com a máquina você ligou a máquina encostou ea própria máquina você vai torcendo ela para lá olha vem empurrando ela para a esquerda a própria máquina vai fazendo o corte beleza aí você volta dá uma voltada só para poder dar uma acertada ó uma conferida mas a chave está cortada beleza desliga a máquina cortou a chave já desliga a máquina porque a máquina funcionando é muito perigosa você pode dar um vacilo você pega a lima passa a lima aqui tira o excesso beleza tem gente que prefere pegar a chave fazer isso aqui ó dá uma passada aqui nessa nesse verão vinho aqui do lado aqui nessa era mim que eu prefiro fazer às vezes eu faço aqui às vezes eu faço com a lima a chave está cortada se você pegar outra chave ó e colocar aqui ó você vê que a chave está cortada beleza é muito simples máquinas acabou de trabalhar com a máquina máquina sempre desligado entendeu agora vamos fazer o teste principal cadeado aqui prontinho máquina chave cortada belezinha para quem quer começar trabalhar com chave é o jeito mais simples de fazer o jeito mais tranquilo de fazer lembra de uma coisa nunca subestime uma máquina acabou de trabalhar com a máquina no mesmo momento desliga a máquina não deixa ela funcionando de forma alguma depois que você trabalhar com ela chave está pronta prontinho mais uma vez eu colocar aqui para vocês poderem ver ó não sou fazer mais nada na chave às vezes você faz uma chave você coloca e por se tratar de ser uma copa ela pode dar uma uma ela abrir um pouquinho com dificuldade tal você pega a máquina dá uma passadinha aqui no esmeril tal e ela vai abrir tranquilamente a dica de hoje é essa galera que eu tinha que falar com vocês para quem quer mexer com um chave é ter uma máquina uma máquina como essa aqui que corta ela faz vários tipos de corte com vários tipos de chave e ter muita preocupação com a segurança porque por causa de um momento de vacilo meu e acabei de fazer a chave eu virei aqui e a minha mão ficou aqui eu tive 12 pontos nessa mão quase eu perdi um dedo pela sorte graças a deus eu não perdi um dedo então mas aprendi a fazer então hoje eu tô fazendo esse vídeo para dar essa dica para vocês que tinham queria saber como se corta uma chave como se faz uma chave o que tem vontade de trabalhar com chave é um trabalho super lucrativo tá e gira em torno de 800 a mil por cento de lucro você for cortar uma chave como essa estou contribuindo com você para você que quer começar a fazer chave não esqueça por favor galera é adiciona aí o sininho aí aperta o sininho aí para as notificações chegar para você dá um like no vídeo aí comenta aqui embaixo se for possível compartilhe esse vídeo para quem você acha que os grupos de WhatsApp no grupo de rede social que você tem para as pessoas que têm vontade de ter uma renda extra ou de trabalhar mesmo com chave começar um negócio novo eu indico para vocês beleza no mais forte abraço e até o próximo vídeo valeu galera abraço